Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes QUE VAI COMEÇAR A PUTARIA! Esse é a Renata e o Derrota do Inverno! Rodrigo, eu vou querer saber uma coisa, seria esse o Rick da Linda japonês? Acho que ele seria o Rick Maite japonês, se é que essa porra é japonês ou é coreano que é tudo igual essa porra, não dá pra saber o que que é. O Maitrice é nós tentando imitar ele sem ter peruca preta, ninguém tem peruca curta, olha o Nike das imitações. O Didi! RETARDANILS Bem-vindo a mais uma RETARDANILS, estamos de volta, finalmente estamos de volta em casa né, porque os últimos foram meio assim... RETARDANILS Os jogos que rolaram na conferência da Microsoft, ele botou o resumo dele foi o seguinte... RETARDANILS 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 Crackdown é uma zoeira só aquela porra daquele jogo, é muito louco, é muito divertido, tem um copy muito louco. RETARDANILS 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 Fiquei impressionado. Eu queria muito estar lá, mas agora é fazer uma luta ou não. Eu queria muito estar lá, mas agora é fazer uma luta ou não. Nossa senhora, você come uma... Um quilo. Tá rolando a Gamescom lá na Alemanha, em Colônia na Alemanha. Estão mostrando mais jogos que não foram mostrados na E3. E um jogo que me chamou muita atenção, maravilhoso, que mostraram agora anunciaram. Você não sabe qual foi, Rodrigo. FIFA 16, Rodrigo. Caramba, puta que te pariu, caralho. É o jogo de futebol que tem mulher com a tenta pra fora. Agora é esse? É esse, né, amor? Êêêêêêê. Lembrando que FIFA 16 vão ter os modos novos no Ultimate, vai ter os modos novos no Season, e o resto é tudo a mesma coisa. Vai ter modo Mulheres na Lama? Tretando? Vai. Se empatar o jogo, a prorrogação é na lama. Agora está ficando bom. Tá vendo? O FIFA não ganha mais dinheiro porque não quer. Faz isso aí, se der prorrogação, der empate, taca a dele com a caceta de fora da lama, jogando bola. Aí, meu amigo, aí, ó. Eu só falo isso aqui, ó. Ok, pessoal. Pro Evolution 2016 também foi anunciada as novidades que vão ter. Deve ser o último pela Konami, porque a Konami tá, ó. Tá ok. Ó, ainda vou fazer um vídeo xingando a Konami, que eu tô bolado com os bagulho que tá rolando lá na Konami. Viu, Rodrigo? Tá bom. Rodrigo, você sabia que aquele anime, barra, mangá, Attack of the Titan, Attack on Titan, Attack do Titãs, vai virar jogo, Rodrigo? Não sabia, eu tô muito empolgado pra ver o filme, que o filme parece ser muito louco, mas pipipitinho pra sair o filme live action, pra quem não sabe, Attack do Titãs, que é aquela banda do Brasil que canta aquela música Domingo eu quero ver, Domingo passar, e o moço de estilosidade, E o filme eu quero ver, Acaba, Acaba a cidade, o moço como todo mundo. É um anime que tá virando live action japonês. Vai sair agora em setembro, eu acho, no Japão. Vão ser dois filmes, dois episódios. Alguém falou pra mim que vira esse filme, e que tá parecendo trecheira da boa, uma trecheira de chorar, de tureza, que dói de ver. O jogo pelo menos tá sendo desenvolvido em parceria com a Koei e Tecmo, vai ser de ação o jogo, baseado na toda a história, os caras vão ter liberdade, poder fazer o que eles quiserem, prometo pro ano que vem. Você vai ser bom ou não vai? Ó, eu acho o seguinte, eu vou começar a assistir esse anime aí, que fala que é do caralho, esse ataque do Titã, e eu tô louco pra ver, tô mais fácil um jogo bom. Essa empresa que você sabe fazer falou aí, é que faz o Ninja Gaiden, não é? Tecmo. Tecmo, né? Eu queria citar aqui, que eu não falei antes, Need for Speed Novo. Uma pessoa me falou que o jogo, Rodrigo, está um arregaço de foda. Tá demais. Gráfico tá foda, customização foda, que é muito mais foda do que a gente tá pensando que ia ser. Se tem o primeiro jogo da nova geração que vai impressionar de carro, não é a bosta do Projeto Cars, não é a merda do Drag Club, não é uma puta que parou nenhuma. É Need for Speed Novo. Se prepara que esse vai ser do demônio. E outro jogo, um jogo que finalmente mostraram, finalmente falaram, que é um jogo que eu amo muito, que é um jogo que eu sempre amei. Vou até botar o chapéuzinho, ver se você adivinha qual é. Jogo do Michael Jackson? Não. Jogo do Sol pra contrariar? Não. Jogo de Forró? Não. Tá parceira com esse forró, não vem se tá esse chapéu aí. Jogo de Forró? Vou ver se você adivinha. Ah, Velocê Raptor. Velocê. Sei lá que porra é essa, mano. Mafia 3, Rodrigo. Ah, nem sei o que é Mafia 3. Eu nunca joguei nem eu, nem o Dono. Eu gosto de jogar o 3. Eu gosto de GTA pra cacete, mas eu prefiro o Mafia. E dessa vez... A gente vai jogar em Nova Orleans de 1968. A Mafia Italiana vai estar mandando de tudo. Pra variar, né? Aí eu cheguei no Vietnã. Sou um negão, cheguei no Vietnã, cheguei na cidade, a cidade tem suas máfias. Eu vou me unir a Mafia, a Mafia Negra lá da cidade. Aí os caras italianos vão e arregaçam todo mundo. Aí o que eu faço? Fico puto. Aí eu começo a arregaçar todos a Mafia Italiana. Mata tanta! Vai matar tanta! Aí eu fecho o meu bonde, eu passo a ter a minha família, a minha Mafia, aí eu arregaço todo mundo. O trailer do vídeo... Nossa, o Ricardo acabou de peidar aqui. Quando o Ricardo peida, puta que pariu, parece que o mundo vai abaixo. O Ricardo peida. É engraçado, mas ele peida. Aí eu vejo aquele cheiro de podre. Aí o cheiro de podre, fica nele, tipo, uns 15, 20 minutos em volta dele. Se você faz enxergar a bosta, você vê a bosta flutuando em volta dele, mano. O Ricardo é uma bomba nuclear ambulante, caindo aqui em tábua. Rodrigo, Tony Hawk 5, Rodrigo, a galera tá ansiosa, tá querendo jogar essa porra. Mostraram o jogo agora na... GameScore, GameScore. Mostraram o jogo agora na GameScore, o jogo simplesmente mudou o gráfico. Agora, essa é o shading, o jogo. É aquele cartunzinho, tá ligado? Os caras pegaram o projeto, tava lá na gaveta. Sim. Fala, essa porra aí tá meio por fazer, tá meio aí de deixar. Vamos soltar uma porra dessa aí, tá? Os caras mostraram na E3, só que ficou tão bosta. O que os caras mostraram na E3, falaram, vamos dar uma maquiada nessa porra. Dá um tapa. Vamos meter um cartunzão pra ficar disfarçando o polígono, ficar parecendo que tá da hora pra caralho. Manico tá jogando aqui em GameScore, tá falando que, ó... Não. 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 E agora eu vou fazer um negócio, Rodrigo. Você que é um cara gente boa pra cacete, se liga nesse vídeo aqui, Rodrigo. Ah! 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 E agora pra encerrar esse Retarda News Já que a gente deu uma olhadinha Um sneak peek no que rolou na Gamescom Quem quiser saber mais vídeo, mais trailer Vou deixar o link na descrição dos vídeos que chamaram a atenção Tá lá nos irmãospeologo.com.br E Rodrigo, o que o senhor achou Do gameplay de Dark Souls 3? A única coisa que eu não gostei Eu esperava um pouquinho mais do gráfico Tirando isso, o jogo tá gigante Dá pra ver que o ambiente é maior Tem monstre, tem zumbis alhados Os caras de armadura Espadada no pescoço Ah, no 2 não tinha isso? Tinha mais agora nova geração Tá tudo lindo É maior Os castelos gigantescos Ambiente enorme Dark Souls 3 vai ser o jogo da minha vida Se eu jogo 2 até hoje O 3 eu vou jogar até sair o Playstation 5 Mano, tá do caralho Comunidade Dark Souls em peso Tá quase morrendo de alegria E para os fãs que nunca jogaram A boa notícia é Tá rápido Toda lentidão que tinha Tá rápido igual o Bloodborne Eles aprenderam no Bloodborne E tacaram agora Faz zumbi lento Zumbi lento Zumbi rápido Tô atacando Parece geleno Casa Fantasma A diferença é que Dark Sonia 3 Tá rápido Continua difícil pra caralho Mas é legal que dá pra jogar com os amigos Os amigos juntos Fica fácil pra cacete Ah, se eu tivesse amigo Ó, o jogo que eu mais gostei dessa Gamescom Foi Dark Sonia 3 E aquele que é do homem com o dragão Como é que chama? Scalebound Gostei mais de Scalebound E Dark Sonia 3 vai ser O Demônio da Terra Repetaculente Um jogo que me chamou a atenção Que continua lindo Do jeito que mostraram na E3 Que eu achei que já ia dar uma sacaneada Foi o Unravel Era aquele bichinho vermelho De lãzinha que vai É bonito Esse joguinho parece ser legal pra cacete Ô patrocinador Seguinte A Gamescom Ninguém quer fazer cobertura da Gamescom ainda, né? Não, leva nóis Leva a trilogia aí, retarda aí, pra lá Leva, patrocinador Leva nóis três Lá, galera, nós taca o terror naquela porra Vai ser inesquecível Vamos fazer uma tripe louca na Alemanha Vamos, patrocinador Lá na Gamescom Falar de game Eu juro que eu me comporto É isso aí, galera Se você curtiu, se você gostou Dá aquele like esperto aqui embaixo Se você não se inscreveu ainda Se inscreva no canal E dá aquele apoio pra gente aqui Do Irmãos Pelogo Games Com Pepe Clitil Valeu, galera Um abração Valeu Seria esse o elfo japonês? Que delícia, cara Sai E aí